Mas eu, enquanto torcedor do Flamengo, eu gosto muito mais da ideia de somente comprometer a renda do estádio para pagar o próprio estádio do que vender parte do clube que vai pegar a receita de tudo, não só do estádio. Como é que eu vou? Eu não me fudei aqui. Fico cada dia mais triste com as aparições do Landim, Marcão. Cada dia que passa mais e mais triste com as aparições do Landim. Eu não sei se eu tomei já birra, se eu já tomei raiva, porque não consigo engolir essas declarações, Martino. Eu não consigo. Vamos lá. De forma fria, Renan, você é um cara mais, de repente, equilibrado do que eu. Mais centrado que a gente. É, mais centrado do que eu, principalmente. De repente, eu peguei uma penima maior. Como é que você vê essa declaração do Landim de hoje, que o Marcão acabou de relatar? Vamos lá. Eu tenho várias visões a respeito disso daí. E todas elas têm um pouco de teoria da conspiração. Mas vamos lá. Primeiro, lembrar que esse ano é o último ano do mandato dele atual. e, obviamente, que ele vai querer deixar um sucessor ali, porque o projeto dessa galera é um projeto de poder desperpetuar no Flamengo por muito tempo. Outra coisa, caso o Flamengo compre um terreno agora, o estádio não vai ser inaugurado pelo próximo presidente. Vai ser inaugurado pelo sucessor do próximo presidente. E o sucessor do próximo presidente pode ser o cara que comprou o terreno, que seria o Landim, e ele inauguraria isso daí. Uma outra coisa que me preocupa é ele não querer comprometer a renda do estádio para pagar o estádio. Alguém que faz isso está muito preocupado com o resultado financeiro do clube e, se eu fosse comprar o Flamengo, eu me preocuparia com isso. Se eu fosse vender o Flamengo, se eu fosse comprar 30% do Flamengo, eu não iria querer que o Flamengo estivesse dividindo a renda da bilheteria com algum parceiro. Mas eu, enquanto torcedor do Flamengo, eu gosto muito mais da ideia de somente comprometer a renda do estádio para pagar o próprio estádio do que vender parte do clube que vai pegar a receita de tudo, não só do estádio. Então, assim, eu prefiro muito mais chegar e falar o seguinte, W Torre, seja lá quem for, eu vou comprometer a renda do Match Day durante 20 anos para pagar o financiamento que você vai me trazer agora para o período presente e eu vou amortizando isso. Obviamente, é o investimento que você está fazendo no estádio, certo? Certo. Você vai apenas pegar o custo de fabricação do estádio? Não. Você vai ter uma receita em cima daquilo ali por um período estratégico para você enquanto investidor. Agora, para mim, enquanto clube, eu vou comprometer somente o estádio para pagar o estádio durante um período finito. e eu não vou vender o clube para isso. Agora, se eu quero comprar o Flamengo ou parte do Flamengo, para mim é muito estratégico tirar da mesa a possibilidade de comprometer a renda do clube, do estádio, porque uma coisa é você ter 30% do resultado do Flamengo, outra coisa é você ter 30% do resultado do Flamengo descontado do financiamento do estádio que alguma outra empresa te ajudou a construir. Então, isso para mim já me gera uma preocupação. Eu não gosto, quando ele fala isso, a gente está eliminando completamente a ideia de ter um financiador para o estádio. Para mim, isso está errado. Para mim, é extremamente estratégico você usar o estádio para pagar o estádio. Se você não tem dinheiro agora... Não acha que está muito no início para ele falar quem é que vai investir nesse estádio? É, está muito no início de todo o projeto, cara. Está bom de apresentar o projeto. Até há pouco tempo não tinha projeto e mesmo não tendo projeto você já tem a estratégia para financiarizar o estádio, para mim não tem muito sentido. O estádio vai ser para quantas pessoas? Para 10 mil, 20 mil, 100 mil? Isso vai impactar no teu custo de construção. Então, primeiro faz o projeto, vê o esforço financeiro e depois que você tiver o esforço financeiro você precisa saber de onde você vai tirar essa receita. E para mim, a última hipótese é vender o resultado do clube para a perpetuidade, irmão. Vou vender 30% do meu clube para sempre e aí daqui a pouco esses 30% vão aumentar para quanto? Vão aumentar para 60? Para 100? Não. É, então assim, para mim é isso aí, irmão. Faz o estádio e usa o estádio para pagar o estádio. Então, acho que o Renan foi cirúrgico quando ele diz exatamente isso. A gente não precisa ter que transformar ou talvez montar a toque de caixa uma SAF para querer empurrar a goela abaixo da questão do estádio. Cadê o estudo de viabilidade? Sabe o que eu estou achando bem na cara? O Landin não vai ser o presidente que vai inaugurar o estádio. Até porque ele está saindo e não pode ser eleger. Mas ele pode ser o presidente da SAF que vai inaugurar o estádio. Ele pode ser esse cara. Pode, pode. Eu acho que ele quer ser esse cara. Não duvido, Marcão. Não duvido. Não é que eu não duvido, não. Não. Eu tenho quase certeza. Eu não digo que eu tenho certeza porque eu não tenho prova. Mas o que está parecendo para caramba é que esse cara quer comprar os 30% do Flamengo para ele. Eu já vi isso acontecer em Minas. A porra do Menino fez a mesma coisa lá, irmão. Usando até o mesmo artifício do estádio. Está lá o estádio do cara, o cu de zebra. Está lá, filhão. Está lá. Eu não me surpreenderia se acontecesse isso no Flamengo. Não, eu também não. Eu também não. Um 30%, um 10% e aí a gente não sabe o quanto vai se captar por isso. Eu preferia muito mais um esquema como o do Palmeiras. Ah, mas você não vai ser dono do estádio. Porra, eu jogo no Maracanã? Não sou dono mesmo? Marcão. Ficou 20 anos com a W Torre. E a W Torre é só um exemplo, tá? Teve gente falando que vai fazer pedaço com a W Torre Furada. O Kika faz um trabalho sensacional no canal dele. Vamos ver se a gente chama ele de novo. Ele fez uma live hoje que a galera está repercutindo muito. Vamos ver se a gente consegue chamar ele de novo. O Kika é um cara extraordinário nesse assunto. Irmão, enquanto não me apresentarem um projeto de viabilidade, eu como leigo, tá? Como palpiteiro que sou. A galera que me assiste aqui no canal Zona Lava Bruniga sabe disso. Eu como palpiteiro que sou. tenho o entendimento que nós conseguiríamos viabilizar o estádio com outras frentes financeiras. Ah, o Neme Rights é diferente, é difícil, não sei o quê, é complicado, é complicado se você não iniciar o projeto já com a porra do nome. Se você vai iniciar, as coisas mudam completamente. O Neme Rights pode ser uma baita de uma receita. eu, leigamente, burro que sou, entendo que você pode viabilizar outro pedaço dessa receita advindo de venda de cadeiras cativas. De venda, de repente, de um percentual ínfimo de camarote que o cara vai poder explorar não sei por quantos anos. Isso contribuiria também para você levantar capital. então, Marcão, eu vou ser muito honesto com você. Enquanto não tiver uma empresa séria de credibilidade que monte o projeto, apresente essas possibilidades, eu vou sempre me opor à questão de sábio. E o Marcão levantou um ponto que é fundamental. O Landim já falou isso outro dia numa entrevista perdida que eu assisti. que ele poderia, sim, se fosse convidado para a SAP e não sei o que, assumir como CEO da SAP. Então, eu acho que mais claro do que os planos desses caras estão deixando transparecer, impossível, Marcão. Impossível na minha humilde opinião. e não sei o que E aí